Educação inovadora, Learning World, em associação com WISE, uma iniciativa da Fundação do Catar. As galáxias, as estrelas e o universo são objetos de estudo fascinantes. Nesta edição de Learning World, vamos conhecer projetos que oferecem experiências educativas do outro mundo. Alguns estudantes não se importam de enfrentar temperaturas bem abaixo de zero, noites intermináveis e o risco de encontrar um urso polar no arquipélago de Svalbard, na Noruega, para poder observar a aurora boreal. A ilha de Spitsbergen acolhe a universidade mais a norte do mundo, a University Center de Svalbard. Cerca de 500 alunos, provenientes de 44 países, procuram uma experiência pedagógica no mínimo singular. Um grupo de estudantes prepara uma expedição a um observatório situado a 520 metros de altitude. Precisamos de dois voluntários para ficarem de guarda. Antes da partida, os estudantes têm de aprender a manejar uma espingarda. Não vai dar-se o caso de um encontro imediato com o urso polar. Existe um grande risco se um urso vier dizer um olá. O equipamento é montado no topo do observatório para detectar a localização precisa da aurora boreal. O próximo passo é iniciar os instrumentos e verificar a calibragem. No outro local, o radar EISCAT fornece uma observação analítica da entrada das partículas solares na atmosfera terrestre. Pode ser tu, o operador. Tens de sentar nessa cadera. O arranque é o momento mais complicado ao operar um radar. É tudo novo para mim. Tenho de o fazer funcionar e estou nervoso. O radar de 300 toneladas coloca-se em posição. Os estudantes portaram-se muito bem hoje. Foram desafiados a aprender muitas coisas que desconheciam. Fizeram um bom trabalho de dedução, de leitura de dados e por aí fora. Aprendemos tanto sobre o nosso sistema solar. É a minha paixão. Dá-me créditos para o doutoramento, mas estou aqui é pela aurora boreal. Bastante mais a sul, na África do Sul, fomos ao encontro de estudantes que contactam pela primeira vez com os mistérios do Universo. Será o início de um futuro brilhante na astronomia? Todas as sextas-feiras, cada um destes 20 alunos recria o seu próprio Universo. O Clube de Astronomia da sua escola dá-lhes semanalmente a oportunidade de brincar e aprender com a Universe in a Box, o Universo numa caixa, uma ferramenta pedagógica original. É importante saber onde está o Sol, as estrelas, a Lua, a Terra. Faz tudo parte do nosso sistema solar. Se calhar, um dia destes vamos até lá para ver tudo isto que estamos a aprender. Este kit sobre os conceitos fundamentais da astronomia foi criado por uma organização chamada Universe Awareness e está a ser utilizado em cerca de 60 países. A professora Buzani Kumalo encarrega-se destes workshops na cidade do Cabo. Os nossos alunos começam a compreender a ciência desde muito pequenos, o que desperta uma paixão ainda maior. Esperamos aumentar o nível de literacia científica até que entrem para o ensino secundário. Na região semidesértica de Karu, situa-se o Observatório Astronómico Sul-Africano, onde cientistas do mundo inteiro vêm ver o que está lá em cima. Quando os alunos veem uma estrela cadente, perguntam o que é e porquê é que as outras não fazem o mesmo. Temos de lhes responder com a ciência e os princípios da física e da matemática. Não muito longe do Observatório, a pequena e isolada localidade de Sutherland é fortemente atingida pelo desemprego. A Universe Awareness considera que o ensino da astronomia pode trazer um futuro aos mais pequenos. Começamos por falar da Lua, porque é o mais fácil de explicar na idade deles. Podem vê-la à noite e às vezes durante o dia. A melhor forma de lhes dar esperança é começar cedo a motivá-los para explorar a imensidão do Universo e todas as possibilidades que existem. Como se costuma dizer, o céu é o limite. Partilhe connosco as suas experiências no estudo do Universo nas nossas páginas nas redes sociais. Até ao próximo programa. Até agora. Legenda Adriana Zanotto